Tem outra, tem outra, tem outra, tem outra, tem outra, tem uma travadinha na piroca para Trafoco simbola, vinha tarada, perto da sala o cara tá querendo Retabina abusada, vem desenvolvendo, girambo que tá cantando Eu falo avião, você fala coisa de força e fortalece Levara a cidade que você tá só Levara a cidade que você tá só Desce, 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 desce Levara a cidade que você tá só Eu vou sentar, cacereca devagar 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 Fica de quartão, mulher 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 Toma sequência de buggy, buggy, buggy Toma votada, toma votada, toma votada, toma votada Vambora amor Vambora amor Vambora amor Vambora amor Vambora Vambora Como você? Vambora Nós Não ハ K T Partal т Plantar Apartar Vambora Vambora Ci Vambora C Vambora Eu vou sentar com a xereca devagar Fica de quartão mulher Fica de quartão mulher Fica de quartão mulher Fica de tomar, amor Toma sequência de buggy, 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 buggy Fica de tomar, amor Toma sequência de buggy, 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 buggy